Bateu o papo com o técnico do Corinthians, o Jair Ventura. Vamos conhecer um pouquinho mais a maneira de trabalhar desse cara. E que tem um amor absurdo por essa projetinha. Cenas comuns num dia a dia de trabalho com o Jair Ventura. Jogadores aquecendo e o treinador ali, estudando. Sempre em companhia da sua já tradicional caderneta, anotando tudo. Além da cadernetinha que o Jair costuma levar pra campo, tem outro instrumento de trabalho que é fundamental pra ele, que é a lousa tática, né Jair? É isso aí, a gente usa, eu acho importante. É, namore alguém que olhe pra você como o Jair Ventura olha pra lousa tática. E o carinho então? Facilita pros jogadores visualizarem aquilo que você quer, alguma mudança, né? A forma de atacar, a forma de defender, alguma jogada, alguma movimentação que a gente trabalha. Pera aí, então o Jair Ventura é mais tradicional do que modernoso? Eu fui um ex-atleta, parei de jogar por 26 anos. E sou um acadêmico, porque eu sou professor de educação física. Então fiz essa junção, eu acho legal essa junção. Você tem a vivência do vestiário, você tem a vivência do jogador, né? O estilo boleirão. A gente fala, mas tem o acadêmico também, você tem a linguagem, você estudar, tá sempre se aprimorando, que eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz. Dois empates e uma vitória. Mas e aí, qual a tática favorita do técnico? Não tem, não tem conceito. Ué, não tem? Como assim? Explica isso aí, Jair. O ideal é o que eles me apresentam dentro do campo. O que o jogador tiver, se eu tiver com dois camisas nove num grande momento, eu vou jogar com dois camisas nove. Se eu tiver com dois meias de organização num grande momento, eu vou jogar com dois meias. Se eu tiver com três meias de organização num grande momento, eu vou botar um meia de primeiro volante e vou botar dois meias um pouquinho chegando mais nos atacantes. A gente percebeu uma coisa nessa resenha tática. Existe um queridinho, Jadson. O Jadson é muito decisivo, mais próximo da área. Mas ele também é participativo na fase de organização. E o xodó da torcida, hein? O Pedrinho perdeu espaço com o novo treinador. Ficou mais no banco do que no time titular. O Pedrinho precisa melhorar o setor defensivo. Ah, mas você quer matar um jogador que tem qualidade, trazendo ele pra marcar. Não, ele tem que ter um equilíbrio. Tenho certeza que ele vai chegar a esse nível também. Sobre o duelo contra o Flamengo na arena, o treinador faz mistério. O que você imagina da atmosfera que vai estar lá e de que você pode aplicar pra colocar o Corinthians na final bem pertinho aí desse título? Pô, você quer revelar o meu segredo já pro Brasil todo? A gente tem bastante coisa que a gente imagina que a gente vai treinar. Obrigadão. A sorte, ó. Obrigado. Essa luzinha aqui vai mexer bastante ainda. Vamos lá. Valeu, Azank. Valeu, Jair. O Casão, a gente tem treino aberto, né? Pra mais de 30 minutos. Aberto não. Troca com alimentos. Troca de alimentos. É, pelo que eu sei, já tem...